Vamos ver a tela do videogame, opa, a câmera voltou, já é o começo É, volta, volta, a câmera volta, 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 a câmera voltou Se alguém tá me vendo, me ouvindo, pode mandar um chat aí pra mim, pra confirmar que os negócios estão funcionando Opa, acho que o videogame voltou também Ou não Vendo e ouvindo, beleza, mas nós ainda estamos com o videogame travado, né? É, o que aconteceu aqui, tem uma bugada, mas voltou, então tá bom Isso é importante Ó, galera, o negócio tava funcionando, não, eu fiquei treinando aqui, treinando um tempão hoje aqui Final de semana e tal, pra garantir que o troço tava funcionando certinho E tava tudo funcionando certinho E agora, parou É, vamos ver se eu consigo trazer a câmera Consigo trazer, opa, trouxe o videogame, acho que eu trouxe o videogame de novo agora, hein? Opa, acho que agora, agora nós estamos online de novo Aí, agora nós voltamos tudo aqui Então, como eu falei, nós vamos trazer dois carros hoje Eu vou fazer uma aposta com vocês Final do, do Da live de hoje Pra você botar, você manda um exclamação bet Exclamação bet É, se você acha que a Ford, o Ford F-150 vai ser mais rápido, você manda um bet Ford E quantos pontos você quer, eu vou apostar que pode ser de 10 a 10 mil É, então, por exemplo, eu vou apostar na É, eu não consegui apostar porque eu não tenho ponto, olha que sacanagem, mas tudo bem É, mas ali, exclamação bet Ford 10 Se você quiser apostar 10 pontos É, e ao final do dia, a gente vai ver qual é o veículo mais rápido Deixa eu cobrir o reflexo aqui, que também dá para o reflexo Então, vamos lá Agora, valendo Time trial Falando pra vocês, galera Estou tentando mexer nesses negócios aqui Estou tentando aprender Vamos ver uma hora a gente aprender Mas fora isso, é mais ou menos a mesma coisa Então, vamos lá ver os nossos carros em Nürburgring Vamos pegar aqui, vamos começar com a Ford Ford F-150, 411 cavalinhos no V8 Bruta Ford Raptor 2011 Fazia um tempo já que eu estava querendo fazer as caminhonetes do Gran Turismo É... Então, vamos tentar as duas aí Mas, como as caminhonetes também vão ser meio devagar E para dar uma animada, vamos fazer essa brincadeira E vamos ver qual das duas vai ser mais rápido A Toyota Tundra tem uns 380 cavalos Mais ou menos Para quem está analisando as As estatísticas de cada uma A Toyota Tundra tem um pouquinho menos de cavalo Mas, né? A gente já viu aqui várias vezes que cavalaria não é só o que conta, né? Aí, galera, você vê a posição de dirigir já é bem diferente, né? Nós estamos numa caminhonete, né? Nós estamos bem acima do chão A gente está acostumado a ver Esses carros aí Grudados no chão Ai, ai, ai Então, assim, muito alta O problema é que daí a estabilidade Já é bem menor E está com a coisa... Olha, já está saindo fraseira aqui Mas, por outro lado, galera A graminha é pista agora Entendeu? Esse carro é feito para andar fora do asfalto mesmo Então Não importa para a gente se é pista, se é graminha Agora vale tudo, galera Essas zebras altas aqui de Nürburgring Também vão fazer pouquíssima diferença Mas aí você vê que o tempo é bem pior, né? Além do que você tem que contar, né? Mesmo tendo quatrocentos e poucos cavalos Ai, ai, ai Esse carro deve pesar umas duas toneladas, né? Então aí é uma dificuldade Mas algo me diz que mesmo assim Não vai dar boas as graminhas É Assim Toma tempo, né? Quer queira, quer não Pelsk 1 Vamos ver Opa, traseirinha Porta, porta, porta Voltou E agora vocês vão conseguir ver como eu fico vesgo aqui, inclusive, né? Com o olho no... O que é que é o ditado? Olho no peixe, olho no não sei o que Esqueci Tá Tá doidão aqui, ó Ai, ai, o nosso robô Uh, traseira Nossa senhora Ai, ai, ai Graminha E murinho Combo Ultra combo Mas se não é ultra combo, né? Só dois É um combo, na verdade Tudo bem V8 Então da Ford É a Ford que agora vai focar nesse tipo de carro, inclusive, né? Todo mundo aí tá sabendo da saída da Ford do Brasil e de vários outros países, inclusive, né? Mas é justamente porque ela tá... Ela vai parar de fazer os carros de passeio, sedãs, essas coisas assim Vai focar só nas caminhonetonas e no Mustang, né? Por sorte, pra nós somos Gearheads aqui O Mustang continua Ai, ai, ai Graminha, segura, segura Ô, graminha Olha, galera Pisou na graminha ali e deu nada Nada Sem problema nenhum Zero Mas temos agora esse bot do StreamLand Elements também Eu posso dar um nome pra esse bot E a gente tem que decidir o nome desse bot ainda Eu não sei como é que dá o nome Eu sei que eu posso dar o nome Mas tem esse bot aí que também, de vez em quando, vai falar com vocês aí Mas bem de vez em quando Eu coloquei pra aparecer mensagem Bem de vez em nunca Cara, essa é uma boa pergunta Olha É possível, né? Porque o centro de gravidade é bem alto Temos mais uma chance Joseph Kling O Joseph Kling É o que não desiste nunca lá, né? Isso poderia ter Desanimado qualquer um Deixado até meio chateado Mas não o Joseph Kling Pô, é O Joseph Kling é bom Cara, eu não lembro Eu não lembro o nome do grupo de comédia aqui Mas Ah, procurem no YouTube Joseph Kling Caralho, é muito bom Você vê, né? Cento e Cento e pouco Quatrocentos cavalos E a gente tava aqui a cento e setenta quilômetros por hora É Além de Além do peso, né? É um É um tijolo, né? Então, aerodinâmica zero, né? A gente A gente olha muito pra A gente pensa em potência pura, né? Nossa, o carro tem mais cavalo Tem que andar mais rápido Não necessariamente Não necessariamente Ai, 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 ai Olha ali, cara Tem minhas dúvidas ainda, hein? Que a caçamba é um problema muito grande, cara Eu acho que ela tá com a capota marítima lá Mas eu não sei também o quanto a capota marítima ajuda Eu sei que a caçamba é um problema de aerodinâmica normal, cara Tanto que você vê em arrancada, assim Normalmente o pessoal não gosta de colocar a saveira Essas coisas assim, né? E é leve, né? Esses picapinhas aqui do Brasil são leves, né? O pessoal tira a tampa da caçamba atrás, inclusive, né? E eu acho que nem é por peso Eu acho que é pra fazer o ar Segura Eu acho que é pra fazer o ar circular mesmo Nossa senhora Vamos pra grama, então Não tem problema Ó, essa grama aqui você vê Foi pista, velho Ó, essa grama aqui você vê Sete e cinquenta Já vão entrar na reta largada por quase oito minutos já Oito minutos Vamos pra uns nove Mas nós tivemos uma batida meio feia, né? Vou olhar aqui Ó, ó Bonitona Pra três lugares, que interessante Ó, a duzentos por hora Não é retona aqui, hein? Mas se pensar em quatrocentos e onze cavalos, né? Muito E ai, já freio pra parar esse monstro também, né? Meu Deus do céu Vamos lá Segunda tentativa De Ford F-150 De E E Amém. Amém. Estou metendo um segundinho aí. Agora erremos. Erremos. O Fantasminha vai buscar nós um pouco. O Fantasminha vindo. Beleza. 1.1 na frente. Tá bom. N400 hein galera. Vamos fazer duas voltas valendo só hein. A gente dá uma volta de... Pra conhecer aqui a nossa Picapona. E depois a gente troca pra Toyota Tundra. Valeu. Dois. 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 Ah. Outra novidade também. Dia 27 de fevereiro, volta os campeonatos aqui do Gran Turismo, hein? Então a gente volta a ter live aos sábados também, hein? A semana que a gente ficou afastado, aí se faz... A última foi segunda-feira, né? Várias mudanças. Aí, 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 aí tem que virar. É, então vamos, ficamos sabendo aí desse, do, do Gran Turismo que tá voltando. E se tudo der certo, aí sem horário, tá? Porque o Valoroso é mais aleatório. Mas a gente deve começar com o stream de Valoroso também, hein? Normalmente aqui depois da live a gente se reúne aí com alguns seguidores pra jogar um Valoroso. É, e agora essas partidas aí estarão ao vivo aqui no canal também. Nada a ver com o Nürburgring, né? Mas, enfim... Faz parte do show. E o Jack está apostando na Toyota Tundra, hein? Achando que a diferença dos 20 e poucos cavalinhos, eu acho que é 389 a Tundra, se não me engano. Cara, eu também, velho. Assim, se vocês acham que eu sou ruim jogando... Ah, era 10 minutos só, tá certo? É, eu tô mexendo, tô aprendendo esse troço aqui. Tinha que deixar mais tempo. É... Eu só morro também, cara. Eu sou bem ruim naquele troço. Eu sou... Eu consigo ser pior em Valorante do que eu sou no Gran Turismo. Mas... Mas, enfim, né? Vai dar uns tiros lá, se diverte. Fala umas besteiras e segue o baile. A única aposta que temos é do Jack Zilla, hein? Jack Zilla apostando na Toyota Tundra. Eu tentei apostar no... Na Ford F-150, mas eu não tenho Nürburgring. É... O que eu não gostei, na verdade, é que esse bot aí, ele usa... Ele não usa graminhas, tá? Ele usa Nürburgring. Nürburgring. É... Eu sou péssimo pra dar o nome de coisas, tá? Eu ia chamar de graminha também, mas daí ia ficar meio confuso. É... Então eu chamei de Nürburgring. Aí eu fiquei chateado, porque como a gente não tem desde o começo... Então a galera que tá acompanhando o canal desde o começo, tava zerado de Nürburgring. Aí eu tive que dar um monte de ponto pra uma galera. É... Mas ganha do mesmo jeito, tá? Ganha do mesmo jeito que ganha graminhas. Ganha seguindo aqui, assistindo as lives. Seguindo. Dando sub. Essas coisas assim, normal, tá? Mas... Podia ser unificado, né? Mas bem, faz parte do jogo. Podia ser um movimento. O que é isso? Tchau. E nas nuvidas, fala nas nuvidas Segura, segura Ah, droga Falando ainda nas novidades do canal Olha isso, só por dois segundos essa brincadeira Além de Valorante Também estamos com ideias de trazer xadrez aqui pro canal Eu não sou, eu sou ruim, né Eu gosto, eu adoro jogar, mas eu sou ruim em tudo Mas o xadrez eu cheguei a jogar Saber que isso é muito ruim Eu tô nesse ponto no xadrez Mas depois do gambito da rainha lá Tá todo mundo jogando xadrez E eu voltei a jogar xadrez Então vamos trazer pro canal De repente dá uma dica assim Porque, cara, às vezes eu vejo os canais assim Tipo, ah Eu tô vendo O canal do Ricardo Nakamura Da Ana Rudolf Magno Skarsen Aí de alguns xadrez brasileiros também Do Rafael Chess Os dois Rafael, né Que fazem uns vídeos muito bons no YouTube lá Não sei, cara Às vezes a análise deles assim Parece que tá num nível Falta uma compreensão assim Então vamos tentar jogar Tipo, falar num nível bem leigo mesmo Também não consigo falar muito técnico, né Não tenho todas as informações Mas é tentar falar com quem realmente Nem sabe jogar xadrez Mas essa é mais ou menos a ideia Para o xadrez Vamos ver como será Vou esperar um pouquinho tempo, hein Baixar é de 9, né Vou ficar acima de 9 Com um carro de 400 cavalos É bem feio, né Beleza Tá aí, galera Ford F-150 já foi Só dar uma volta aqui Para nós conhecer a nossa F-150 Raptor É, eu acho que Eu não sei, Jack Eu acho que isso é a postão Porque assim A Tundra é para É... Quatro portas Eu acho que ela é mais pesadona ainda Não, é um monstro mesmo Vou analisar o que eu queria fazer Não vou mostrar a frente e meio das curvas aqui, né Vamos fazer a curva Cara, e é engraçado Porque a F-150 É uma picape pequena ainda, né Para os padrões deles lá, né Lá nos Estados Unidos Os caras gostam de carro muito grande, né E a F-150 é uma das picapes Pequenas, inclusive Olha isso aí É pequeno isso aí Até fiz questão de colocar o nosso adesivo ali O pano capô inteiro sem medo, né Porque ela é bruta, é grande É, ainda mais nessa pista estreita, né Vamos fazer uma corridinha com esse carro aqui O cara que largar na frente, tá feito A pista é estreita e ela é muito larga, então É complicado de ultrapassar Ó, ela tá com capota marítima, né Mas aí eu não sei Eu não sei o quanto realmente isso ajuda na aerodinâmica, tá Ajuda Mas eu acho que o ideal mesmo é tirar a tampa traseira Sei lá, também um superito Ó Uma, 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 uma Falando em xadrez Inclusive essa semana que passou Tivemos Campeonato de Eudopeio de xadrez rápido De até 15 minutos Com Wesley So ganhando do Magnus Carlsen Afinal o Magnus Carlsen Que é o Atual campeão de tudo, né Melhor em xadrez Tá hoje na atualidade Dançou pro Wesley So Na final Acontece, Camem Sempre dá pra ganhar todas, né Eudopeio de Olha aí, dá Vai pra baixar mais um pouquinho Mas Só as duas penas Na verdade Cada jogador tem 15 minutos no relógio Então Competições oficiais, né Os jogadores tem tempo Você tem São dois relógios, né Independente Um pra cada Pra cada Enxadrista E Enquanto você tá fazendo O teu lance O teu relógio tá diminuindo Aí quando você faz O teu lance Você aperta um botão lá Ou no caso Quando você joga online O computador faz sozinho, né É Mas aí passa a contar o tempo Pro outro Enxadrista É Se você ficar sem tempo Você perde Ou empata Mas Vamos dizer que perde Pra facilitar É Então se você ficar sem tempo Você perde E Na verdade agora Na verdade faz algum tempo Já com o incremento Dos relógios digitais Naturalmente no computador Também Se faz, né Você joga com incremento Então assim A cada 15 minutos É Você começa com 15 minutos No relógio Cada lance que você faz Você ganha 10 segundos No caso desse torneio Isso tudo é configurável Tudo acordado Tudo de acordo com cada torneio Então na verdade Acaba sendo um pouquinho Mais do que 15 minutos Porque a cada lance Você tá ganhando 10 segundos A partida lá São 30, 40 lances Pra cada jogador Dá mais alguns Mais alguns minutinhos É De novo, né Regra do torneio Você pode ter 15 minutos Sem incremento E daí tem as diferentes Diferentes Ele é chamado de rápido Justamente porque O tempo é entre 10 e 60 minutos Aí se chama de xadrez rápido Mais de 60 minutos Aí é o pensado Ou tradicional Ou clássico Ou Algum nome na verdade É Aí se for menos do que 5 minutos Se for menos do que 5 minutos É Blitz E se for menos do que 3 minutos É Bullet Cara, ver um xadrista que sabe o que tá fazendo Já uma partida em 3 minutos É massa Eu já joguei Eu já joguei bullet Na vida Mas eu empurro as peças Em 3 minutos Eu tento empurrar as peças Mais rápido Que o meu adversário Torcer pra não fazer Nenhuma cagada Muito grande E esperar Que o tempo dele Acabe antes que o meu Mais ou menos Essa é a minha estratégia Jogando bullet Mas Mas esses caras Eles Eles realmente sabem O que tão fazendo Então é impressionante Brita, 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 brita Brita Uh Rodou, rodou, rodou Segura, segura Tá levando geladeira Não, não estamos levando geladeira não Só Cara, geladeira é um negócio engraçado Fala lá, Dudu Felsky Isso, exatamente Essa é a minha estratégia no bullet Geladeira, inclusive É um negócio engraçado Porque eu tive picape já Tive uma picape course Uma Montana, né E eu não sei se foi praga Do vendedor Ou o que que foi Mas quando eu comprei a picape course O cara falou Velho, você vai ver Como vai ter gente Que precisa carregar geladeira E ele foi extremamente específico Tipo, geladeira Não foi cama Não foi fogão Brita, brita é foda É Não foi cama Não foi fogão Não foi Não foi nada Foi geladeira E batata, cara Mas o que eu carreguei De geladeira na minha Montana Na minha picape course Vocês não fazem ideia Não olhei muita geladeira E geladeira é um saco de levar Porque ela é muito alta Não sei se a gravidade Ela é baixíssima Então dá a sensação Qualquer curva que você vai fazer A geladeira vai cair Próximo passo A galera É colocar a music Tem um esquema Do próprio tweet Que daí você não é preso Ah, cobrava Era pago em agradecimentos E sorrisos E olhe lá Às vezes ganhava um almoço Aí eu saia no lucro Mas a geleza marcou Mas realmente Carreguei Mesa de cozinha Sofá Teve um bicicleta Bastante também Ai, 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 ai Então é isso aí galera Ford F-150 Foi Valeu 8-56-481 Vou anotar aqui no chat Pra não eu não esquecer 8-56-481 Esse é o tempo Uh, bateu, bateu Esse é o tempo da Da Toyota Tundra Vamos fazer o seguinte E agora Vamos dar um exit aqui Tá bom Valeu, valeu Olha, foi boa Ah, não Nossa parte Olha, nós perdi Tivemos 5 parcials melhor aqui Pura, vai melhorar um pouco esse tempo Close Aí, não esquecer, né De salvar o replay Replay Save Bash Lap Yes Salve, beleza Aí nós vamos fazer o seguinte Aqui, ó Change Car Change Car E vamos fazer Continuar Nosso desafio Um X1 aqui De Pickups Estados Unidos E contra Japão Cadê a nossa Tatum? Até duas Na falta de uma Nós temos duas Uma branca E uma zona de branca Aqui eu já coloquei adesivo na branca Minha cara feia travou ali de novo Não, tô fazendo careta É, voltei Então, vamos lá Ó, a Toyota Trunce que eu tava falando Pra você ver Ela tem um pouco menos de cavalo Mas ela é 2019, né E... Só que ela é 4 portas Então, não sei O que vai acontecer Vamos ver Vamos descobrir Ó, e tá sem capota marítima, hein É engraçado a sensação dela Que não tem a sensação Que a gente tá tão alto, né De repente vai compensar fazendo curva Passa na grana, tá nem aí Jack Zila apostou que até a Tatum Seria mais rápido, inclusive, hein Vamos ver Descobrir Eu tenho a sensação que a F-150 vai ser mais rápido Vamos Tá certo, cara Isso aí, o importante é participar Eu não vi a primeira parcial Se nós estamos ganhando Estamos perdendo A sensação que eu tenho aqui Ao volante É que ela tá mais rápida Na verdade Pra ser bem sincero Mas não sei se é só a sensação Ou o quê Ó, mas passou de 200 aqui já, hein É, eu acho que o Jack vai acertar, hein E a segunda parcial eu não lembro pra ajudar Nossa, 1h40, gente A gente passa Normalmente os carros aqui que a gente tá fazendo A gente passa 1h28 Nossa 12 segundos na segunda parcial Já A gente passa uma outra parcial Nós paramos A gente pega Hal Pegar uma zebrinha ali Segura Pegar uma graminha ali que sai do traseiro Mas recuperamos Recuperamos a cagada 8h56 O tempo da Ford F-150 Para não esquecer Acabei enclado Galera que chegou depois O bot já fechou a enquete Mas você pode deixar Eles tem 5 minutos aí pelo menos Você pode deixar o teu voto aí no chat mesmo Se você acha que a F-150 vai ser mais rápida Ou se a Toyota Tundra vai conseguir Baixar de 8h56 A Toyota Tundra tem um pouquinho menos de cavalo Mas ela é mais nova A F-150 é 2011 A Tundra é 2019 A F-150 duas portas Só três lugares Mais a Tundra aqui Quatro portas Cinco lugares Mais caçando bem Acho que ela é mais pesada também Mas Ela aparece mais no chão Não sei A sensação que eu tenho aqui ao volante É que ela está mais rápida Já vamos descobrir Quatro e quatro e vinte e três Nossa Fiz que é uma graminha ali Quase que rodou Quase que rodou Uma, 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 uma É agora essa curva Mal menos Mal menos Cinco e treze Galera Nossa Carro, céu, caratiola Eita Vamos passar na zebra aqui Abrir muito cedo Eita Do chão Eita É aqui que a gente bateu de F-150 e vamos para a grama também de Tundra. Mas não chegamos a bater na mureta, na F-150 a gente chegou a juntar a mureta. Sebrinha aqui, ó Jack Zilla, valeu Jack, just subscribed, muito bom cara, valeu. Olha que bonito cara, agora até aparece aqui na tela assim, um barulhinho, dá um barulhinho, tá moderno o negócio aqui, gostei, valeu Jack. Galera aí que tá gostando do canal, pode deixar o seu sub, a gente agradece muito, ajuda bastante a continuar crescendo cada vez mais o canal. Porra, e dois meses seguidos já, Jack, é engraçado, passa o tempo pra caramba né cara, não parece só esse tempo que a gente já tá aqui no canal. Aí já foram mais de 60 carros, inclusive fora as corridas né. Fora as corridas com os seguidores, as corridas do Gran Turismo lá. Quase rodamos aqui na Klein carrossel, tem duas né, tem duas carrossel galera. Aí a gente já contou a história da carrossel ali, aquela parte mais baixa ali era pra escoar água. E um piloto destemido, o Caratiola, achou que era uma boa ir por onde a água escoava inclusive. Por isso que a outra, a primeira carrossel chama-se Carrossel Caratiola, porque a galera fazia a curva pela parte de fora da curva, perdendo tempo naturalmente. Ó, 8.447 aqui de F-150 a gente passou abaixo de 8. Mas aqui a nossa velocidade final de F-150 foi 202 também, tendo um pouquinho mais rápido aí, mas bem assim. Aí a subidinha já quebrou a gente aqui, meu Deus do céu. Também é outro tijolo né. A aerodinâmica zero nesses carros. E como eu falei, você vê aqui, você tá sem a capota marítima né, pô. Cagada do Grand Tourism, meu cão. 4 centão ali, você põe uma capota marítima, já viu? Vai fazer menos turbilhão de ar ali atrás na capota. É bem interessante, cara, porque o ar... É tanto... Tanta pressão de ar ali, porque às vezes você tá levando negócio sem capota, né? Aí se cai uma chuvinha leve, cara, nem molha. Impressionante, viu? Ó, 8.56481 a... A F-150, a nossa querida Tundra, 9.01. Mas a nossa primeira volta de F-150 também foi acima de 9. Foi 9.3, se não estou enganado, né? Vê se a gente melhorou aí, mas já estamos atrás do Fantasminha aí. Se a gente conseguir ganhar 6 segundos, que nós ainda ganhamos com a F-150, a Tundra tem uma chance. Colocando dois deciminho aí. Temos que melhorar mais de 5 segundos, 5.2 segundos pra passar a F-150. Então, vamos ver. Engraçado, gente, eu tinha muita sensação de que, tipo, tava muito mais rápido. Aí, enfim... Passamos aí... Quase... Quase... Quatro décimos. Há um pouco mais de tempo que visa por melhor. Nove deciminhos, um segundinho. Tem que melhorar 5.2, hein? ... ... ... ... seguremos a dois segundos vai ser no detalhe lembrando de novo na n 400 a gente está fazendo duas voltas valendo ainda mais que são dois carros também se for fazer três quatro voltas valendo até 10 horas da noite então para mim subindo toda a zebra ali não dá para subir na sala 2.8 Melhorando em, esse ritmo talvez, quiçá Ó, quiçá blu É, ó, 4 pontos, eu tava achando que tá mais rápido Se não bateu onde a F-150 bateu, é uma grande oportunidade Eu achei que ia pegar uma graminha ali, ia rodar, hein Assim, quando eu falo que dá pra pegar as graminhas, é tipo aqui, assim, ó É que não dá nada, entendeu? Quando você pega... Eu tô perdendo tempo, ó Mas quando você pega, assim, na entrada da curva e pega com a roda traseira lá, só Aí, meu amigo Aí, ó, pobreza Aí, roda mesmo E esses caras rodam mais ainda, né Porque a capa, ela tem outro problema, além de tudo Que a gente já falou, que é a distribuição de peso, né Muito peso na frente As montadoras, naturalmente, tentam, né A suspensão não mexer diferente, tá Então, tem que equilibrar um pouco o jogo ali Mas, normalmente, o peso fica mais pra frente A traseira é meio... A traseira é meio livre A traseira gosta de ir pra onde ela acha que ela tem que ir Então, é perigoso Sei bem na prática A gente fica no porto, se eu fosse, eu rodei de traseira Bati feio, bati a cabeça Acho que é por isso que eu tenho problema, inclusive Tem probleminha, né É... Bati a cabeça no acidente Tem uma árvore E soltou uns parafusos Os poucos parafusos que estavam presos, soltaram tudo Boa noite, Nicolas Tá aí, cara Beleza Não foi boa Não foi boa Mas seguimos ali 4 segundinhos na frente Temos que tirar 5.2 Temos que meter mais um segundo aqui De vantagem Pra Melhorar o tempo Ah, mas agora nós erramos Errei, 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 errei Ah, 4 já, olha só que merda É... Nós já temos o tempo da F-150 F-150, 8.56 Em 8.56 E como um carro indo 400 Temos duas chances só, tá Então Então a nossa querida Toyota Tundra Está com problemas 3.8 na frente Melhorar mais É mais de um segundo E vamos chegando no fim Ah, aqui a gente bateu de Até fizer um pouquinho melhor Mas não o suficiente Pra Pra ganhar o tempo que precisava Então passo 4 Uh, zebrinha A graminha 4.3 Vai ser no detalhe Galera, estamos ali pertinho 4.4 Vamos ver se a nossa Tundra consegue Aqui Aqui já abandonei a vida Reto 5.2 5.2 5.2 Agora não fazer muita cagada A nossa Toyota Tundra Está na previsão Para fazer uma volta melhor Que a F-150 Agora chegou um pouco mais tarde A gente tem um formato Um pouquinho diferente Estamos com dois carros Hoje Estamos aqui Vendo qual melhor Pegamos duas caminhonetonas Mas é tempo que eu queria fazer As caminhonetas Mas também não queria fazer Um dia pra cada A gente gosta de ver os carros rápido Olha aí Está perdendo aqui a Tundra 5.2 Então peguei as duas caminhonetes Coloquei aqui no mesmo dia Para a gente comparar o tempo Olha 5 Aguarda Uma montanha Boa Para a gente comparar o tempo A F-150 Virou 8 minutos 56 segundos 481 milésimos A melhor volta Duas tentativas para cada Uma N-400 Ficar aqui Dá 500 voltas Que nem a gente faz com os carros mais rápido Ah 6.3 Agora acho que está Está safe já Para a Tundra Vamos só não fazer cagada Lá no final Ó 7.4 Muito bem 6.3 na frente A gente vai para 5.2 Opa A grama Acerta a grama Dá um visor aqui na Na interna Para a nossa Toyota Tundra Segunda volta Já é da Toyota Última chance Se não estrangar 389 cavalinhos Para a nossa Toyota Tundra E esse carro É quase um tanque de guerra Galera Se a gente Vou ver as histórias O pessoal faz Ó 8 5 4 8 2 9 Toyota Tundra Jack mandou Agora vou até Dar um pause Aqui galera Vou ter que fazer um negócio Vamos dar um pause Aqui só para eu Fazer um trocinho Aqui Vamos ver se vai dar certo Ó Pick winner Mandei ver Vamos ver Ó Ah Todas as apostas Acertaram Jack foi o único Que apostou Ganhou Ganhou experiência Jack Não vale porra nem Só lamento Mas enfim Mas estamos aí A nossa Toyota 4x4 A F-5 É de ser tração Traseira Só estamos Ajuda Os americanos Adolam Uma tração Traseira Aí eles Dançam 4x4 É bem mais fácil De segurar Ai 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 Eita発im minha Eita Cara, ganhou, como eu falei, ganhou, na verdade você ganha NURBS, velho, eu não sei qual que é a, quanto que a casa tava pagando pela aposta Ganhou a alegria aí de, se divertir aqui com a gente, ficar na torcida pelo seu carro É, torcida e alegria não enche barriga né Jack, tem que ganhar uma paçoca Eu tô devendo paçoca pra um monte de gente já, inclusive, porque eu tenho que ir numa, uma distribuidora de doces, comprasse paçoca, eu tô devendo paçoca É brincanagem Olha, e eu me enganei, que eu tinha certeza que a F-150 ia ser mais rápida, mas tinha certeza absoluta Eu ia apostar 10 mil NURBS Que é o máximo, mas eu não tinha Eu ia apostar Ai, ai Que suando né Hummm Opa, 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 a graminha, ó Aí você vai pra graminha, anda na graminha mesmo, tração nas quatro, pneu... Pneu off-road, velho Não, 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 vai na grama mesmo Não tem problema Pneu off-road 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 Mas é uma greminha Para não perder o custo Mas agora estamos só passeando Aí que a gente passeia na grama Passeia na pista Agora já não está valendo mais nada Mais nada É isso aí, Jackzilla Jackzilla firme e forte lá no canal Quem tiver afim de ver uns jogos das antigas Ver umas coisas variadas Segue lá Nicolas Novinz também firme e forte Se você gosta de Fortnite, Fall Guys Segue lá também Eu estou começando a ver mais coisas no Twitch Estou achando umas coisas divertidas Mas estava até vindo um Edge da Depree Agora vindo um Edge of the Pines Mas enfim Nossa Cárcel, Carteola Isso aqui A galera vinha por aqui antes Isso que eu quis dizer A galera vinha por fora A galera não vinha lá embaixo Agora eu estou abusando já Só para ver ele pegando a graminha aqui Valheim O que é Valheim, velho? No conosco Na verdade É de grátis? Eu vi Na verdade eu vi alguma coisa É no Playstation Ou no computador? O que é? Vamos lá Vamos lá O que é? O que é? meu eu sentar mais tranquilo aqui eu tenho que survival game para PC na Steam ah ah acho que era isso que eu estava lendo aqui mesmo em acesso antecipado ele já está com um dos jogos mais jogados hoje em dia na Steam é isso né é é isso é isso aí que eu li mesmo que ele estava com um monte de dar um molho em acesso antecipado ah vou dizer que pelo nome eu imaginei na verdade mas tá bom que confirmou mas vamos vamos ver lá se der para baixar depois eu gosto mas não é tenta se não eu vejo você jogar lá na live né survival game opa 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 olha só olha só é isso que eu digo não pode pegar nossa senhora não pode pegar a graminha assim com a com a roda traseira entendeu aí roda mesmo olha só uns alongamento aqui nos dedos que está doendo a mão a mão direita não dá para fazer por causa que tem que ficar segurando o X né e eu tenho que ficar na frente do reflexo inclusive né pessoal se eu venho se eu venho para cá aí zoa tudo ali ó vocês ficam vendo o reflexo da luz vem catando tanto reflexo e aí 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 A da F-150 não podia ser tão ruim, cara. Essa aqui foi horrível. Trinta segundos assim. Segunda. É isso aí, galera. Temos o nosso resultado na Toyota Tundra. Por incrível que pareça, é a mais rápida que a Ford F-150 mesmo. Com trinta cavalinhamentos. Com mais espaço pra gente. Importante. Não sei a capacidade de carga, mas a caçamba dela aqui não deixa nada a desviar também não, hein. Tração nas quatro aqui, quatro por quatro, né. Muito bom. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do desafio aqui das Picaponas. Do Gran Turismo. Se você gostou, segue a gente aí. Se você gostou muito, faz como o Jackzilla e deixa o seu subscribe. E assim, ó. Agendado quarta-feira, temos mais... Temos mais Road to Nürburgring. Isso aí, cara. Não, mas pode stalkear mesmo. Não tem problema não. A gente gosta da galera aqui vendo nós e comentando. Participando. Inclusive, tem um monte de gente quietinha aí no chat. Tem que estar falando aí no chat. Mas tudo bem, mas tudo bem. Continuem assistindo gente aí. Clica ali no sininho para receber as notificações. Sabe esse discurso agora, né? Segue a gente. Ah, subscribe. Se você tem Amazon Prime, lembra que você tem um sub de graça. Aquelas coisas assim, né? Se não segue também, depois já é bem legal. Eu gosto da galera aqui participando aqui com a gente. Participa no chat ali também. Hoje eu sei que a galera está tudo pulando o carnaval, né? O Jack monopolizou o chat ali. Algumas participações do Nicolas, do Carlos, da Dona Vida. Mas enfim, é isso aí, galera. Então, seguindo a programação aí para a semana, quarta-feira estamos de volta com o Road to Nürburgring, né? Descendo a bota aqui. E aguarda e a qualquer momento. Uh, Grêmio. A qualquer momento pode surgir um Valorante também, tá? Mas o Valorante eu não vou... Não vou prometer o horário, tá? Porque é meio aleatório. Mas é mais para o final da noite. Às 10 da noite. Aí tem um Valoroso também. Então é isso aí, galera. Valeu, espero que vocês... É, não. Eu não sei o que aconteceu aqui. A galera tá meio tímida hoje aí. Eu acho que a galera foi realmente... Pular carnaval, né? Mesmo com as festas canceladas, a galera colocando as marchinhas aí nos seus... No seu computador. Oh! Nosso robozinho aí também veio deixar a hora da graça. Beleza, galera. Vocês têm gostado. Eu tenho gostado da nova interface. Que eu quero ainda dar um jeito de colocar os... O ranking que nem a gente tava fazendo, né? Eu acho legal a gente acompanhar o... A gente saber quem que tá na frente aí do ranking. Tem que achar um espaço porra aqui. Mas enfim... Ah, então valeu, galera. Nos vemos... Se não tiver valor, Nos vemos na quarta. Se não, até qualquer momento aí... A gente aparece por aqui. Beleza? Então, galera... Grande abraço a todos. Valeu, Jack. Valeu pelo segundo mês seguido de subscribe aí. Muito feliz com a sua participação. E nos vemos por aí. Valeu, galera. Abração, vamos parar aqui na graminha. Isso aí. Falou. Ah, na verdade eu quero dar um stop stream aqui. Stop stream. Valeu.